Uma tampinha como esta pode valer muito. Juntando daqui e dali, elas já renderam 3 milhões de reais. E todo esse dinheiro vai para entidades assistenciais participantes do programa Tampinha Legal, que completa 7 anos. Esse material é recolhido pelas entidades assistenciais do terceiro setor. A Paz, Ligas Femininas de Combate ao Câncer, ONG de Bichinho. Não importa a atividade social que a entidade assistencial desempenha, para nós é importante que elas atendam a um compliance. Que tenham o CNPJ, que tenham a conta bancária pessoa jurídica, que possam nos devolver, nos dar as devolutivas de onde elas estão efetivamente aplicando esses recursos nos trabalhos sociais que elas desenvolvem. Hoje são 425 instituições cadastradas no Rio Grande do Sul. Somente aqui no estado, mais de 100 toneladas de tampinhas foram recolhidas este ano. O processo se inicia com um coletor de tampinhas. Após isso, ele é separado por cores, branco, verde, azul e vermelho. E por fim, ele se transforma em algum produto. E neste caso que temos aqui, são produtos que são utilizados pela telefonia. As tampas são segregadas por cores, porque essa matéria-prima secundária, porque ela é resíduo, ela retorna para a indústria como uma matéria-prima secundária e ela vai então se transformar em um novo artefato plástico. Tudo que é de plástico, ele pode se transformar novamente em um outro artefato. E isso é matéria-prima, isso é dinheiro. Para as instituições, são recursos financeiros, econômicos, para que elas possam adquirir medicamentos ou então custear tratamentos de saúde ou ração animal, enfim. Elas têm essa liberdade no tampinha legal. Essas tampas, separadas por cores, vão se transformar em novos artefatos. Uma tampa vermelha, por exemplo, vai se transformar numa escova vermelha, a azul num balde azul, a verde numa pazinha verde e assim por diante. Então, é muito simples, muito fácil participar do tampinha legal. O tampinha legal é considerado o maior programa socioambiental e educativo da indústria de transformação do plástico da América Latina. No fim do mês, ele será apresentado na Espanha. O Rio Grande do Sul ocupa a segunda posição no país em índices de reciclagem deste material, dando um belo exemplo de sustentabilidade e solidariedade. Participar do tampinha legal é uma atitude de cidadania e de civilidade, quando nós mostramos o nosso melhor lado contra os seres humanos, de solidariedade, de consciência socioambiental.